Pique do Karate que ela quer fuder Começando hein Que ele pique que ela quer fuder no Karate É no Karate que ela quer fuder Que ela quer dar o cozinho Fode com o Playboy, com o SG Ou ela fode com o gordinho É no Karate que ela quer fuder Que ela bota palma, na mão no pé Ela fode com o Jack, com o Kek Ou com o VZ, com o Dedé É no Karate que ela quer fuder Gostosinho naquele jeito Ela fode com o gel, com o biscoito Com o putarinho, com o comic Escoca quem tu quer fuder Quilo Karate que ela quer fuder Que ele pique que ela quer fuder E com o담 Más Regões eensevulo havenlichiko É no karatê que ela quer fuder Que ela quer dar o cozinho Fode com o playboy e com o sg Ou ela fode com o gordinho É no karatê que ela quer fuder Que ela bota a palma na mão no pé Ela fode com o jack e com o kek Ou com o vz ou com o dedé É no karatê que ela quer fuder Gostozinho naquele jeito Ela fode com o gel, com o biscoito Com o putarinho e com o fome Ela quer fuder Gostozinho naquele jeito Escola quem tu quer fuder Que no karatê te combina aquele pique Fazer com o Wc com o Manu David E com o Udine Felipe Escola quem tu quer fuder Que no karatê te combina aquele pique Fazer com o Wc com o Manu David E com o Udine Felipe Desf, 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 des